Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O camacuense que morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira foi identificado pelas autoridades. Luiz Hermínio Dias de Oliveira, de 56 anos, morreu na colisão ocorrida no quilômetro 45 da BR-116 em Vacaria. Será realizado neste domingo 17 de março, das 13h30 até as 16h30, a prova objetiva para todas as áreas do processo seletivo simplificado para a seleção de estagiários para o nível superior e nível médio regular com formação de cadastro de reserva e preenchimento de vagas de estágio remunerado junto ao Poder Executivo de Camacuã. E a Junta de Serviço Militar de Camacuã alterou a data de entrega dos certificados de dispensa de incorporação. A informação foi divulgada pela secretária Adriana Fagundes da Rocha. O material que deveria ser entregue nesta quinta-feira foi transferido para o dia 28 de março. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com